E aí, galerinha, beleza? E hoje vamos ver algumas dicas rápidas de como economizar na Áustria. Aí, galera, a primeira dica para economizar na Áustria é tomar a água da torneira. Pegamos uma garrafinha aqui e, ó... Está cheia, calibrada. Água da torneira. Falaram que a água da Áustria, a água de torneira da Áustria, é a mais pura do mundo. Então, por que não tomar? Se a gente tomar água de torneira no Brasil, por que não tomar na Áustria? Ó, está cheia. Só vir aqui no frigobar. Deixar aí gelando. E já temos uma garrafinha de água. Grátis! Sem pagar nada! Bom, pelo menos estamos tomando há dois dias e até agora não aconteceu nada. E não tem um gosto ruim. Pode tomar à vontade. A gente só comprou água para o bebezinho tomar, né? A gente não vai dar água de torneira para o bebezinho, nem sendo da Áustria. A gente compra essa garrafa de água aqui, que custou 90 centavos de euro, se eu não me engano. A próxima dica para economizar na Áustria, provavelmente é o beabá aí de quem quer economizar na Europa. Que é usar e abusar das baguetes. A baguetona dessa aqui, ó, custou, se eu não me engano, dois euros. Dois ou três euros. E é servida, é grande. Eu vou te falar que é uma delícia, ó, parece que é de frango. Recheada, recheada. Olha o tamanho. É bem gostosa, viu? Além de ser um preço aí razoável, é uma delícia. Então essa dica aí realmente é infalível para quem quer economizar na Áustria. Boa! Hum, gostosa. Bem gostosa. Eu não consegui compreender se é de frango mesmo, mas parece que é de frango sim. Na verdade, agora eu estou em dúvida se é frango ou se é alguma carne de porco. Porque eles gostam de carne de porco aqui, né? E pela cor, pela textura, está parecendo carne de porco sim. Ó galera, outra dica fundamental para economizar na Áustria, acho que em qualquer lugar, né? Mas como estamos na Áustria, só é aproveitar essas promoções aqui de supermercado. Diversos supermercados têm essas promoções. A gente compra um, compra dois e ganha dois grátis. Aqui, por exemplo, ó, Milka. Aonde você vai encontrar Milka no Brasil saindo seis reais cada um? De forma alguma. Então aqui comprando quatro Milkas, cada um sai mais ou menos seis reais. É preço de chocolate do Brasil até mais barato. Chocolate no Brasil hoje, supermercado, está custando seis, sete reais. Imagina um Milka desse, deve estar custando vinte, trinta. E aqui seis reais. Então dá para você aproveitar, conhecer muita coisa diferente aí, economizando bastante. Então aproveite e fique ligado nessas promoções de supermercados. Para economizar bastante dinheiro na Áustria, você também precisa esquecer o Uber ou Taks. Use e abuse do metrô. O metrô da Áustria foi o melhor que usamos até hoje. E se você organizar bem seu roteiro, planejar todos os lugares que você quer visitar, para tentar fazer tudo em um dia só, ou até em dois dias, você poderá comprar esse ticket de metrô que vale para o dia todo. Você pagará cinco euros e oitenta centavos. E poderá usar o metrô quantas vezes quiser no mesmo dia. Vale muito a pena. Pega o metrô até uma atração que você quer visitar, de lá pega o metrô de novo e já vai para perto do próximo destino, e assim vai. Mas dá para fazer tudo o que eu quiser em um dia? Se você acordar cedo e tiver disposição, dá sim. Fizemos um vídeo aqui no canal sobre o nosso roteiro de um dia em Viena e deu tudo certo. Conhecemos diversos locais e economizamos bastante dinheiro comprando apenas um ticket para cada pessoa, que valeu para o dia todo. Se você ainda não assistiu, o link do vídeo está aqui na descrição. Para comprar esse ticket, também é muito fácil. É só baixar esse app que está aparecendo na tela, clicar em Ticket e depois em Day Ticket Viena. Além do metrô, você poderá usar ônibus e bondinho o dia inteiro. Então, para economizar muito dinheiro na Áustria, esse é outro ponto muito importante. Agora, vamos para as formas mais importantes de economizar na Áustria. Como sabemos, o euro é uma das moedas mais valorizadas comparando ao nosso real brasileiro. E as taxas para comprar euros também são altas. Taxa de câmbio, IOF e a diferença de ouro comum para o euro de turismo. Se você comprar euro em casa de câmbio, vai pagar uma conversão altíssima. Se comprar em bancos tradicionais, vai pagar spread bancário altíssimo também, o que certamente vai encarecer e muito a sua viagem. A dica aqui é compre euros somente no app de pagamentos online que vamos mostrar a seguir. Além de economizar, em sua primeira remessa, você ganhará isenção nas taxas usando o nosso cupom de indicação ou usando diretamente o nosso QR Code. Em parceria com o nosso canal, conseguimos mais essa vantagem para você. Então, vamos lá! O aplicativo é o Wise. Funciona dessa forma. Você vai apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo agora na tela. Vai abrir a sua conta com a nossa indicação e já vai fazer sua primeira remessa. Para a sua primeira remessa ser grátis, você precisa abrir sua conta utilizando somente nosso QR Code. Se você fizer sem utilizar nosso QR Code, você não ganhará a remessa grátis. O segundo requisito é mandar no mínimo R$ 801 para valer e no máximo R$ 999. O que passar de R$ 999 não será isento de taxas. Então, o que você precisa fazer? Abrir a conta com o nosso QR Code. Mandar de R$ 801 a R$ 999 em sua primeira remessa e pronto. Depois, se você quiser comprar mais euros, pode comprar. As taxas da Wise são praticamente metade do que você comprar em uma casa de câmbio ou banco normal. E você poderá comprar mais de 50 moedas. Eles vão mandar um cartão para sua casa e você pode sacar os euros ou usar o cartão como débito. Essa dica vai te ajudar a economizar tanto. Você não tem ideia. Então, assim que abrir a conta, já faz a remessa para o bônus não ser cancelado. E mais uma dica fundamental para economizar dinheiro na Áustria. Ganhe desconto ao comprar seu chip de celular internacional e já chegue na Áustria e em qualquer lugar do mundo online. Acredite, chegar em qualquer país desconhecido sem internet é péssimo. Fora que um chip de telefonia na Áustria será caríssimo. Então, também fica o QR Code e indicação da parceria aqui com o nosso canal para você ter desconto na compra de seu chip. É só apontar a câmera de seu celular também e comprar. Vai chegar direto na sua casa. Aqui, você precisa usar o cupom NAMORADOSPELO MUNDO. Aqui, você precisa usar o cupom NAMORADOSPELO MUNDO para o desconto ser ativado. Então, precisa apontar a câmera no QR Code e também usar o cupom NAMORADOSPELO MUNDO. Se não, não vai dar certo o desconto. Vamos deixar escrito aqui na tela e também na descrição do vídeo aqui embaixo. Beleza, galera? Qualquer dúvida, é só escrever nos comentários aí que a gente responde na hora para você. Até a próxima e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho